Olá, muito bom estar de volta. Hoje o GPS traz para você uma conversa que interessa o leitor do GPS, porque fala sobre o clube mais tradicional da nossa cidade, o Teu Yacht Clubes de Brasília, que no próximo dia 5 de outubro vai realizar a sua eleição para a nova comodoria, digamos assim. Estamos aqui hoje com o candidato Luiz André Reis e também com o candidato a primeiro, vice-comodoro Gilson Machado, que estão a essa disputa para manter a tradição do clube acesa na nossa cidade, não é isso? Exato, exato. Bem-vindo, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a você, essa feliz oportunidade de conversar com os leitores e com todo mundo que acompanha os veículos da MCGBS. Para nós é um prazer enorme poder conversar um pouco sobre essa escolha que o associado do clube vai ter que fazer agora, Jesse. Muito obrigado. Luiz André, a gente acompanha a história do clube, porque ela se confunde com a história da nossa capital federal, né? Pois é. E a importância, a relevância do clube para a nossa cidade é muito grande, porque ele foi fundado em 1960 junto com a nossa cidade e tem uma quantidade de associados de trabalhos relevantes também para a nossa cidade. Como é enfrentar esse desafio de ser o candidato a Comodoro, o próximo Comodoro do clube? Bom, William, o nome que nós demos lá na nossa chapa, ele já explica isso para você, por orgulho de ser iate. Para nós é um orgulho enorme poder participar dessa gestão contínua de qualidade do clube que começou com o nosso presidente Juscelino Kubitschek doando o terreno do iate-clube e, vamos dizer assim, gerenciando a fundação do iate-clube de Brasília, hoje considerada uma das principais portas da cidade e da nossa sociedade aqui em Brasília, né? Então, nós estamos, assim, tranquilos com relação a isso, confiados em que a gente vai ser capaz de melhorar mais ainda a experiência dos nossos sócios ao frequentarem o nosso clube. Por falar nisso, quais são as principais bandeiras da sua chapa que o associado do iate vai ter de benefício caso a chapa seja eleita? Veja bem, uma das principais metas da nossa campanha é fazer com aquilo que o sócio ou a grande maioria dos sócios precisa ou deseja em cada área do clube. Nós não iremos entrar como gestores que impõem regras ou impõem ideias. Nós já iniciamos, desde o começo dessa campanha, uma ação de ouvir e ouvir e ouvir. Isso é, temos feito reuniões sequenciais com todas as áreas que nos permitem esse privilégio e é impressionante a gente perceber o quanto o associado pode ajudar a dirigir o rumo que nós temos que dar para o clube. Então, se nós temos hoje um plano de gestão publicado e temos hoje propostas publicadas, é porque nós conseguimos apreender junto aos grupos de sócios do clube aquilo que é importante para eles mesmos, porque o clube é de sócios. Ok. E qual era o grande diferencial da sua chapa em relação à chapa concorrente? A experiência, na minha opinião, nós somos pessoas, tanto na nossa chapa de comodoria, quanto a Cecília, que é a candidata a primeira vice, ela não está hoje aqui por razões particulares, tipo a consulta médica agora da cidade, mas os três conhecem o clube, frequentam o clube e são reconhecidos por uma massa de frequentadores, amigos, todos amigos, que nos ajudam a pensar o clube, nos ajudam a diagnosticar as oportunidades para a gente melhorar ainda mais. Nós não somos críticos do clube, porque nós entendemos que o clube hoje oferece uma situação privilegiada para o nosso sócio. O clube, o IAT Clube de Brasília, é indubitavelmente reconhecido como o melhor clube de Brasília e um dos melhores clubes do Brasil em todos os aspectos. E o mais relevante deles é o clube outra bem gerido pelas últimas gestões. A prova disso é em Ondeste. O nosso clube foi o quarto clube do Brasil e hoje é um dos poucos clubes do Brasil clarenciados no CDC, o Conselho Brasileiro de Clubes, para receber verbas federais de apoio ao Spot Olimp. Isso é raro, isso é difícil de se obter, e existe que o clube apresente uma linsura no comportamento e uma comprovação de transparência entrejada. Então, críticos que tentam se apoiar em propostas eleitoreiras ou acusações infundadas com o que está acontecendo agora, deviam primeiro conhecer melhor o clube para poder não falar coisas impróprias. A maior parte de onde surgiu o seu nome para disputar a comodoria do IAT? Veja, Caio, isso foi uma surpresa para mim, sabe? Eu, até pouco tempo atrás, não pensava nisso. Eu estava num momento de vida muito agradável, vivendo meus netos intensamente, vivendo meus amigos muito intensamente. Eu gosto muito da minha turma, faço parte de uma bela confraria de amigos que se reúne há quase 45 anos aqui em Brasília, e isso é quem vale para mim. Então, eu não estava pensando nessa possibilidade, tá? Apesar de voltar ao clube frequentando o IAT há mais de 45 anos. Sempre competi em nome do IAT Clube, desde 1974, tá? Estou pela Jambuano, mas também já pratiquei vários outros esportes do clube, até tênis, no Jússia já brinquei lá. Mas, de repente, há poucas semanas atrás, no início desse processo, eu recebi um telefonia me convidando para uma conversa com todos os ex-comodores do clube e mais vários conselheiros notórios de IAT Clube Brasília, e eles me informaram que buscando um nome que pudesse compor uma chapa da situação para tentar dar continuidade ao belo trabalho que todas as outras gestões fizeram até agora, transformando o IAT no que ele é hoje, o meu nome foi escolhido por eles e por unanimidade. Eu realmente me surpreendi, pedi tempo para pensar, fui conversar em casa, mas o amor pelo clube acaba superando esses obstáculos, a gente resolveu doar um pouco mais do tempo e da experiência, principalmente para evitar que o clube fosse entregue nas mãos de pessoas que não têm essa experiência, que não viveram do clube do jeito que nós vivemos e que acreditam que a gestão do clube tem que ser feita de forma diferente, com propostas eleitorieiras, com uma visão de baixar custo a todo custo para poder, eu não sei, para chegar ao mundo, porque se você analisa a história financeira do clube e o resultado produzido com isso, você encontra que o IAT é hoje, reconhecido por um melhor clube de Brasília. e fazer o que muitos propõem de gratuidade para tudo, de propostas eleitoreiras infundadas, que não têm a menor condição de serem implementadas, a não ser que pretendam distribuir a timura do clube. Então, a gente aceitou, principalmente para amarrar essa possibilidade. Agora, hoje, o clube postou quantos títulos, e esses títulos representam quantos eram frequentadores do clube. bem, o IAT Clube, hoje, é uma associação que possui 3.800 e poucos títulos nas mãos dos propriedades. É muito direto, né? É, mas se você for parar, você vai chegar no mundo, você vai procurar outros clubes, você tem clubes que têm mais ou menos a mesma quantidade de sócios, como o IAT Clube de Rio de Janeiro, o IAT Clube da Bahia, também se aproximam do IAT Clube de Brasília, e você tem muito mais sócios, você procurar um Pimpinheiros em São Paulo, você vai levar um SUS, são muitas e milhares de sócios. Se você for no Praia Clube de Berlândia, é um belo ilume enorme, você vai encontrar muito mais títulos nas mãos de proprietários. Bom, são diferentes abordagens. A questão é que esses 3.800 e poucos são os donos do patrimônio que estava hoje instaurado. E qualquer alteração nesse número requer a aprovação deles, numa cembreia geral, num processo complicado de decisão. Então, mas esses 3.800 e poucos títulos se traduzem hoje em mais de 16 mil frequentadores ou oftadores de carteirinha, ou membros do corpo social, que são cônjuges, filhos, pais, e até mesmo sobra e sobra, que tenha liberdade ou a possibilidade de que se programarem frequentadores dentro do ojo de Deus. Mas é bom separar por áreas administrativa, prazer, esportiva, enfim, de convivência. Na parte esportiva, digamos assim, qual vai ser a principal proposta, Gilson, para que esse... Você vai achar realmente melhor a situação que você filha, né? Bem, na parte esportiva, nós temos, conforme o professor que ele falou, nós temos conversado em várias áreas, né? Que tem o interesse, cada um, na sua área, pensando em melhorar o seu esporte. Então, tem várias demandas, a gente... Há quantas modalidades lá hoje? Olha, nós dividimos o Euroclube em três grandes áreas de esportinhos. A Náutica, as áreas de esportes individuais, e as áreas do esporte coletizem. Em cada área dessas, tem pelo menos mais ou mais cinco, seis vistas diretorias. Tipo, assim, na área individuais, tem natação, tem estendes de mesa, judô, praticamente todos os esportes são ricos, né? Vela também, a questão de... Quanto é esportes com o Zéu? Vamos lá, nós temos os barcos maiores, até onde cabidados. Nós temos os barcos monotipos, que são os barcos menores. O que oferece oportunidade maravilhosa e inclui algumas classes hoje. Nós temos os barcos os tipos de embarcação ou de... Hoje em dia está complicado chamar de embarcação. O kitesurf, por exemplo, é uma prancha na vela, mas é um esporte fantástico. Nós temos canoagem, esse fim de semana nós tivemos o campeonato de canoa avaiana, e nove, que demorou dois dias inteiros de disputa incrível. Então, nós temos as escolinhas, sendo um ambiente extremamente saudável e que são muito famosos em nível de graça, transformação de novos atletas também. E trazendo sempre, hoje o IAT traz muitos resultados. O justo, eu quero lembrar que nós temos hoje aproximadamente 15 diferentes escolinhas, cada um cuidando de uma modalidade esportiva. A gente pode tentar lembrar aqui. Mais esportes coletivos, futebol, brilho, basquete, futebol, beach games, pedeca, deles e mesmo, natação, patinação, judô. Não, muito completo. Muito completo. Porque cada um tem as suas demandas. Muita gente pediu, preciso mais quadra, a gente não aguenta mais. Então, a gente tenta, a primeira coisa, nas conversas que nós temos tendo, é tentar ouvir, conforme o o André, o Dizamira falou, ouvir as demandas para tentar ver o que que a gente consegue, o que é plausível para a gente fazer. Porque a gente tem pobre também, o clube tem uma estrutura e a gente não pode colocar lá, a luz sai colocando o quadro no que a gente. A gente tem pobre, o diretor para o espaço infinito. Para o espaço infinito. E dá o pessoal... os recursos dando nele. E muita gente fala assim, não, eu quero uma espada de três, eu preciso jogar e quando eu chego aqui eu não tenho o pai, eu não tenho próprio... Então, existe tudo esse pé. E a gente tenta fazer basicamente essas delandas tentando conseguir ouvir. É claro que é importante falar diretamente com o titular do IAT, com quem tem o título do IAT Club, mas é importante conversar com o brasileiro que recebe, que abriga o clube aqui em Brasília também, que exige essa parceria também antiga entre o clube e a cidade de promoção de eventos, de festas, justamente fazer essa aproximação. Nessa área de lazer, qual é a proposta de continuar com essa programação de festas juninas, de shows, enfim, de emprestar, digamos assim, a área do IAT Club para esse evento? Lógico, essa é uma das principais métricas e travessas da nossa campanha. Primeiro, garantir a execução e o aperfeiçoamento de todos os grandes eventos que constam no calendário de lazer do IAT Club. Começa lá com o Renéon, no mês do ano, no primeiro dia, e passa por uma série de eventos. Eu vou me lembrar de todos, o Ayr Sansello da Feijuca do IAT, nós temos uma festa de aniversário do clube. famosíssima festa de junina e a gente se prometeu igual ao ar, criando um dia a mais da festa de junina chamado o dia no sócio, que nós temos que fazer com que o sócio possa experimentar junto aos seus filhos e netos um dia mais confortável, um dia mais proveitoso, um dia mais familiar dentro do clube. e nós vamos fazer o Ayr Sansello Nós temos o Ayr Sansello do IAT Club que você tem aí. Eu fui no último do IAT Club. Pretendemos fazer sempre o evento no mínimo desse padrão de qualidade, esse padrão de qualidade. Nós temos o nosso famoso Yachting Concert e que nós vamos enrolar esse ano de uma forma fabulosa, isso já está sendo trabalhado e, evidentemente, se a gente tiver sucesso nesse pleito. E assim por diante, pretendemos inovar também, isso está descrito no nosso plano de gestão publicado e no nosso programa, a nossa proposta de ações, criar uma festa equivalente em dimensão ao IATing Concert no início da Seguimai, mas totalmente orientada por público mais jovem, que esse é um desafio enorme para nós ter no clube. Nós temos que estudar desde as regras vigentes de acesso ao clube, seja em qualquer tipo de mecanismo, até criar ações ou criar eventos dentro do clube ou atrativos dentro do clube que façam que os nossos filhos, nossos netos, gostem de frequentar ao IAT, mais do que acontece hoje. E para isso, algumas ideias existem, uma renovação e um incremento na área do parque aquático, do clube, trazendo artefatos e brinquedos incríveis. A gente vai atender a fazer, não só para se ter, mas para se ter, mas para se ter, mas para se ter, e até adultos. Nós pretendemos criar essa grande festa em maio, cujo nome, nós já caminbamos, ela vai se chamar IAT, Sousat, uma festa no final da tarde que vai pela noite adentro, com todo tipo de atração em torno da piscina do feijão, que é a salda pro, com camarotes, num show comandado pelos melhores DJs ou pelo melhor DJ que a gente puder colocar na festa, atrações diversas criando um ambiente em torno da piscina altamente esticante para os jovens, mas é uma festa de luxo, é uma festa em torno da piscina, não dentro da piscina, essa é a nossa ideia, mais ou menos como acontece em vários lugares do mundo com festas em torno de piscinas e parques acórdicos, mas mais do que isso, aprimorar as escolinhas esportivas, criar ou salas de jogos, trazer equipamentos sofisticados, simuladores, salas, de high-tech que atraem os jovens, a nova sala de estudos que nós estamos fazendo para beneficiar melhor ainda aqueles estudos dentro do público que desejam estudar e por aí afora é uma entidade de coisas, todas elas discutidas profundamente com o dolox. Não sei na minha opinião dos senhores, mas na minha, inquisionavelmente, a primeira palavra que me vem à cabeça quando se fala em artiglúrbio é a tradição, é justamente o que vai passando de pai para filho que as pessoas que hoje se recrutam são netas, são filhos dos fundadores do IACH. Como permanecer essa tradição aqui em Brasília? esse é um enorme desafio, nós temos discutido isso já há bastante tempo, desde outras histórias e a gente pretende enfrentar isso com energia porque a gente acredita que isso é fundamental para a perpetuação do IACH como a gente preparou de Guilherme. E é descabido que a nossa família, membros da nossa família, sejam obrigados a se afastar o clube, ou que atingiram uma determinada identidade, ou, enfim, existem certas circunstâncias que acabam por fazer isso acontecer. Essa discussão ela permeou praticamente todas as reuniões setoriais que nós tivemos com os professores até ontem. E muitas vezes nos colocando em situações muito interessantes, muito engraçadas, eu vou nem citar aqui agora, mas nós temos que resolver porque eu acho que a família e a atitude tem que ficar unida e tem que se manter unida e nós temos que estar levados nisso. E a sua candidatura ela representa essa união? Ela representa a vontade de trabalhar desde o primeiro dia para que a gente realizem os caminhos para poder respetuar a nossa família de uma forma que a gente vai ter que descobrir. Agora eu tenho certeza que ela vai vir nos toços deseja e estirar o poder dos toços. Então, é uma questão que a gente vai ter que colocar que tem inúmeros mecanismos esquisas, seguras, assembleias e tal, mas tem que achar um caminho que, vamos dizer assim, atenda a vontade da maior. GPS trouxe essa discussão aqui para a gente da revista no nosso portal aqui no YouTube e nas nossas redes sociais e também a gente por reconhecer a importância do Guilherme para a história da nossa cidade. A gente deseja que essa eleição seja pacífica, que seja conquistada o melhor resultado para todos os sócios para que realmente esse fogo continue estrevendo a história junto com a história de Brasília e esse é o momento dos senhores pedirem seus votos aí para os nossos seguidores assim. Pois é, para quem possa fazer com que o Guilherme continue a sua rota de sucesso e melhore mais ainda um ambiente acolhedor para todos nós frequentadores do clube, a gente pede que vocês, sócios do clube, grandes amigos do nosso de tanto tempo, nos apoiem nessa eleição do dia 5 de outubro, votando na nossa chapa 11 e na chapa de conselho 600. Muito obrigado por nos ouvir. E tem alguma documentação exigida? Qual é o que o só se faz para votar? Bem, o processo eleitoral como definido para essa eleição agora, exige a presença do titular no clube, a eleição vai ser no dia 5, começa por volta das 11 horas da manhã e se eu não me engano termina 20 horas e o ponto, a apuração se dá logo em seguida. É o urnão eletrônico? É, a eleição vai ser feita em urnas eletrônico, que vai agilizar o processo, o sócio tem que estar atingente com o clube, tá, e a presença da carteira de identidade ou qualquer documento de identidade comprove que ele é o titular. O usuário do título não vota, quem vota é o titular que cedeu o título para o usuário. Ah, não, claro, perfeitamente. E você que acompanhou a nossa conversa, muito obrigado pela sua companhia, todos os assuntos que acontecem sobre o Brasil e o que podem resultar no futuro da nossa cidade, o GPS quer discutir com você. E o IAD é o NERCE. Até mais, até a próxima. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.